Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. Me fizeram a seguinte pergunta. O que fazer se ele dormir na massagem tântrica? E aí, isso pode acontecer? Pode, inclusive no sexo também, uma pessoa pode dormir. Não é tão comum acontecer, mas pode acontecer. Normalmente, quando uma pessoa dorme durante a massagem tântrica, é porque ela está vindo de um ritmo muito cansativo, com muito trabalho, com pouco tempo ela realmente está cansada, ela realmente está exausta. E daí, quando ela vai para a experiência da massagem, tanto da massagem sensitiva quanto da massagem genital, ela pode, sim, dormir. Lembrando que a diferença da massagem tântrica, das experiências sensoriais, para o sexo, né? E olha que no sexo as pessoas podem dormir, é que no sexo a gente está naquele ritmo de tesão, né? Com aquele gás todo. E o Tantra, ele vai para um outro lugar. Por quê? O que a gente quer? A gente quer gerar energia nesse corpo. E gerar energia requer uma experiência sensorial. Então, a gente não fica sempre naquele ápice do tesão, mas numa experiência profunda de sentir. Então, tem a massagem sensitiva e que ela é sensorial. A própria massagem na região genital, as manobras manuais, elas podem ser em ritmos mais lentos, mais suaves, porque a gente vai aos pouquinhos sensibilizando e gerando essa energia. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse ritmo que é mais suave, a pessoa pode dar, assim, uma relaxada, porque é uma sensação gostosa, mas que não está levando a lei para o ápice, porque a gente não quer levar para o orgasmo rápido, né? Quanto mais energia eu gero no corpo, quanto mais esse orgasmo demora para acontecer, mais intenso é esse orgasmo. É essa a proposta do Tantra. Acumular energia, sensibilizar o corpo para ter um orgasmo intenso. E, então, nessa experiência, pode acontecer sim da pessoa dormir. E o que fazer se a pessoa dormir? Continue a experiência da massagem. Algumas pessoas ficam incomodadas com isso. Isso não diz respeito a você. Diz respeito a ela. No sentido que muitas pessoas se ofendem, né? Acham que ele não está gostando da massagem, que não está gostando dela. E não tem a ver. É o processo dele. Se ele adormeceu, se ela adormeceu, está tudo bem. O efeito da massagem, ele está acontecendo no corpo, mesmo que a pessoa não esteja desperta. Então, você está realmente sensibilizando, criando conexões com os neurônios musculares. Se você for para a região genital, você está ligando ali, aquela região está tonificando e está tudo certo. O efeito da massagem, ele vai acontecer, mesmo que a pessoa conhecê, tá bom? E assim, não é porque você está fazendo a massagem tântrica que você necessariamente vai para o sexo. Então, se a pessoa naquele momento deu uma relaxada, então, de repente, não é o momento do sexo ali. Ok, continua fazendo a massagem. Se você estiver durante a sensitive e tiver que virar, eu falo para o professor, vamos virar. E daí a pessoa acaba acordando e virando e está tudo bem. Se ela, às vezes, na massagem genital, acontece dela dar uma relaxada, tudo bem. Conforme você vai intensificando os movimentos, seja na massagem língua ou seja na massagem ioníquida, aquele momento que você vai utilizar o vibrador, naturalmente, como as sensações vão se intensificando, ela vai acordar, porque a sensação vai começar a ficar muito intensa e daí ela vai acordar. Então, de repente, se você for querer depois até ir para o sexo, muito provável que vai chegar um momento que a energia vai estar tão intensa, tão forte, que naturalmente ela vai acordar. Mas não cria um problema. Se ela dormir, está tudo bem. Está tudo bem. O efeito da massagem, ele está acontecendo. A sua intenção não é despertar e sensibilizar o corpo dessa pessoa? Isso está acontecendo. Então, relaxa, se dormir tranquilo. Principalmente pessoas que estão nas primeiras massagens, podem dormir com mais facilidade, porque ainda não sentem o toque com tanta intensidade. Conforme a pessoa vai se desenvolvendo, o corpo fica tão sensível que, desde o primeiro minuto, ela já sente com muita intensidade. Mas, tranquilo, se dormir, continua aí a massagem. Naturalmente, ela vai acordar no final. E até no finalzinho tem aquele momento da integração, que é o momento onde você deixa a pessoa só relaxando, curtindo. Aquela energia se expandiu e ela está voltando, voltando. Tem algumas pessoas que também dormem nesse momento, se dormir tranquilo. Tá bom? Não interfere em nada no resultado. Bom, é isso. Eu queria aproveitar e te convidar para o meu canal do Telegram. O link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Lá eu compartilho alguns vídeos sobre técnicas de Tantra, convites para você participar dos meus workshops, das minhas lives, tá bom? Então, vem participar do meu canal no Telegram. O link é aqui embaixo, na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Gratidão e até mais! E aí E aí E aí